Vamos de React, React da coletiva pós-jogo de Vinícius Eutrópio após a vitória de 2x0 sobre o Lagarto. Será que ele vai estranhar o fato de a gente ter ganhado por dois gols de diferença? Já que acho que é a primeira vez que isso acontece. Vamos lá, confere comigo no React agora mesmo na sua tela. Grande jogo do Confiança, fez 2x0, poderia ter feito mais, mas o importante foi vencer. Sem dúvida, primeiro eu quero agradecer a torcida e aos jogadores. A participação da torcida, a vinda dela, de todos aqui. Paramelizar também a atuação dos jogadores, eles que fazem e acreditam no trabalho. Foi incontestável, uma vitória incontestável, uma atuação incontestável. Um primeiro tempo que a gente dominou, poderíamos ter saído com o placar mais elástico. E no segundo tempo, também, apesar de ter um pouco menos de posse de bola, o jogo estava controlado e poderíamos sim ter saído com o placar mais elástico. Bem, realmente agradeceu a torcida, agradeceu aos jogadores. O que ele deve fazer é importante, está dando sorte e é o justo. Realmente, primeiro tempo, não fosse Mondragon, a gente teria saído com o placar ainda mais elástico. Segundo tempo, o jogo teve um pouco mais de posse do Lagarto. Não sei se na prática, mas enfim, o Lagarto tentou dominar mais as lances, mas o jogo realmente estava controlado o tempo todo. E ainda assim, a gente conseguiu o segundo gol com o Diego Cardoso. O Diego Cardoso fez uma grande jogada, quase faz outro gol. O Negeva teve chance, o Charles teve chance. A gente poderia realmente ter ampliado no segundo tempo, mesmo não tendo sido tão bem como fomos no primeiro tempo. Resumo, perfeito aí de Eutrópio, irretocável, nada a falar. Sigamos. Eutrópio, classificação quase garantida, está com o pezinho lá. Se o Itabaiana tropeçar na rodada, vocês já estão classificados diretamente para a semifinal. Justamente, nós sabíamos que era importante nós fazermos a nossa parte aqui. Focarmos nesse jogo, jogamos como uma decisão, encaramos como uma decisão, isso foi importante, para que agora a gente possa esperar e, teoricamente, quem sabe acontecer um resultado que nos favoreça, a gente já pode nos considerar praticamente entre o primeiro e o segundo. Isso é importante para a gente, para também definirmos situações de treinamento e focar, sem dúvida, nessa semifinal. Realmente, é muito importante já conseguir a classificação antecipada para a semifinal. Óbvio que, se não acontecer, não é frustração, nada. Jogar contra o Falcon como tem que jogar, vencer, acho que um empate abaixo, mas jogar para vencer, e mesmo que a classificação venha antecipada, jogar para vencer também como contra o Falcon, não dá para diminuir o ritmo. Claro, testes podem ser feitos, mas tem que jogar sério. Mas é importantíssimo, se classificar com antecedência, porque a gente já vai mudando o treinamento, como ele falou, olhando os adversários, dando mais ritmo a quem precisa, descansando quem precisa. Então, fundamental esse resultado até agora. Torcer aí por um tropeço do Itabaiana. Parece que se o Sergipe tropeçar ainda tem chance. Você não entende direito não, mas enfim, torcer aí para o tropeço de um dos rivais, para que a gente já possa garantir essa vaga na semifinal direto, sem precisar de repescagem, e antes ainda do último jogo. Mas, se precisar do último jogo, vamos para cima, como a gente sempre vai. Beleza? Ótima resposta também do Vinícius Eutrópio. Sigamos. Claro e evidente, Vinícius, que independente de qualquer resultado dos outros, adversário e confiança fazendo a sua parte, no último jogo contra a equipe do Falco, vai consolidar a primeira colocação. É, justamente. O que eu falei justamente já hoje ali, na hora de fechar, quando terminamos, vamos festejar, comemorar, é importante. A gente trabalha sempre no dia a dia com muita alegria, mas manter esse nível de excelência, manter o nível de trabalho muito forte, não perdemos o foco de forma alguma, né, para que a gente possa manter sempre esse nível de atuação como hoje. Boa, Eutrópio, boa. Não pode perder o foco, justamente o que eu falei. Não pode, caso classifique antecipadamente, entrar contra o Falco como um amistoso de luxo. Eu até falei isso na live, mas eu estou errado. A gente tem que ter focado, se conseguiu a classificação antecipada, agora vamos buscar o primeiro lugar. Ah, não tem vantagem, não sei o que, não importa. Vamos buscar o primeiro lugar para mostrar, inclusive impor respeito aos adversários, para a semifinal. Mais uma boa resposta da Vinícius Eutrópio. Homem, hoje ele ganhou 2x0, 2 gols de diferença, está bem na fita. Sigamos. Professor, eu sei que é difícil virar a chave do campeonato, vocês foram para a Série C, mas como há um contexto, né, a tabela do campeonato foi divulgada ontem, o primeiro jogo contra o CSA, só foi para determinar se é no sábado ou no domingo, eu queria que você passe um pouco dessa Série C. Eu sei que chegou ano passado, tirou o time ali, salvou o time, claro, na companhia dos jogadores. O quanto essa Série C é importante para vocês, né, principalmente para você, que é um cara, principalmente não, né, mas para todos. Eu queria que você falasse um pouco da estreia contra o CSA. Eu sei que não pensa, né, mas o que é que já dá para falar com um mês, um mês e um pouquinho de antecedência? É, na verdade, eu já usei hoje na palestra nossas cinco primeiras rodadas. Quanto é difícil e quais os adversários e o nível deles. Então eu transportei isso para o jogo de hoje, para que a gente possa manter esse nível de excelência e de trabalho forte e de doações. Falando aqui, principalmente, das duas primeiras rodadas, né, seria importante a gente estrear em casa. Não vamos, mas menos mal que a gente vai jogar aqui do lado, em Maceió. Isso é importante por quê? Porque o segundo jogo já é menos de três dias ou quatro dias. Então a nossa viagem é curta. E aí o segundo jogo nós vamos pegar um adversário do sul, se não me engano... Não, do sul não. O segundo é o Figueirense. O terceiro é o Figueirense. É, nós... Bom, é... Repetindo. É, repetindo. A primeira partida vai ser um jogo aqui próximo, Maceió, né, queríamos que fosse em casa, mas é fora. Mas a segunda a gente tem já essa vantagem de estar com a viagem curta em casa, com a presença do nosso torcedor e aí sim um adversário já fazendo essa viagem. Então é fundamental isso também, que a gente some pontos. Nas cinco primeiras são três jogos fora difíceis, mas eu tenho certeza que esse grupo vai se fortalecendo cada dia mais. A Série C dá condição de trabalho para todos os treinadores e jogadores e eu tenho certeza que a gente vai fazer uma coisa muito bonita esse ano. Boa, Vinícius. Boa, boa, Vinícius. Já falou da Série C. É importante, claro, o foco é no Campeonato de Seixpano, mas é importante os jogadores entenderem a responsabilidade, entenderem onde estão se metendo, entenderem que vencer o Campeonato de Seixpano é importante e chegar forte na Série C é importante porque um acesso molda suas vidas, marca a sua história, marca a história do clube e eles podem ser artífices disso. Só que não adianta achar que vão bem na Série C se for mal no estadual. Então, claro, a gente acha que o time tem que focar realmente no estadual por N questões, mas já ter esse foco, já ter esse vislumbre ou até mesmo essa ideia de que eu estou buscando, eu estou brigando por vaga não nesses poucos jogos que faltam agora no Campeonato de Seixpano. Um jogo contra o Falcon, cinco jogos que faltam. Eu estou buscando vaga nesse time parece que está 19 rodadas na Série C. Eu estou buscando vaga nesse time porque se eu consigo um acesso, eu posso mudar de vida. Olha só Anderson, nosso zagueiro formado aqui na nossa base, subiu com confiança, depois passou por alguns grandes times do Brasil, hoje está jogando na Europa. Então, isso fortalece realmente o grupo, incentiva quem está na titularidade não querer perder essa vaga e quem está na banco de reservas entrar com gosto de gás para buscar essa vaga. O menino eutrópio, ele acerta em tudo, não está compartimentando as coisas, ele está unindo e sabendo explicar que tudo é um fluxo. Tomara que essa empolgação ou então esse vislumbre que a partir de maio é CSA, é Figueirense, é São Bernardo, é Náutico, é Paissandu, é Remo, ou seja, que o desafio cresce, a montanha cresce, mas a garra e o nível de futebol tem que crescer junto para poder subir essa montanha. Sigamos. Evidentemente que apesar de pensar na Série C, mas o foco é o campeonato estadual, principalmente para manter um calendário forte é do que vem. É, o nosso desafio, a gente tem esse objetivo, o clube há dois anos já não passa por esse calendário, nós sabemos que os clubes, principalmente financeiramente, eles vivem dessas competições, tem que ter calendário e uma Copa do Nordeste, uma Copa do Brasil é fundamental, porque o próprio confiança e as pessoas que estão hoje aqui, na diretoria, na presidência, possam fazer um trabalho maior, mais forte, possam trazer mais recursos para essa torcida que nos apoia tanto. É isso, é o Tropio, claro, que ele fala da Série C, da necessidade de ir bem, de todo esse desafio, mas ele tem entendimento que o campeonato estadual não é só mais um título, não é só mais um título estadual, porque se fosse só isso, realmente valeria muito pouco, mas é calendário, é poder estar na Copa do Brasil e disputar um milhão, dois milhões em um único jogo, onde a gente vai jogar por um empate, a gente seria o Botafogo da vez aqui, nesse contexto recém de Copa do Brasil. E claro, tem a Copa do Nordeste, que além de ser um campeonato tecnicamente interessante até para nos testar, também nos dá renda na primeira fase, uma cota, se passar de fase, uma nova cota, então tudo isso ajuda demais o Confiança a se manter em termos financeiros, está fazendo muita falta a nossa ausência de Copa do Brasil e Copa do Nordeste nos últimos anos. Sigamos. Agora é descansar, aproveitar esse período que vai ter para o último jogo contra a equipe do Falco, aproveitar também para adaptar, entrosar os jogadores que chegaram para o Confiança, chegar nessa reta final do campeonato, mais forte do que o que já está. Sem dúvida, a gente já traçou isso, mesmo a Boas da Vitória, a gente tem isso traçado, nós temos um amistoso que nós vamos tentar também conseguir, um adversário, fazemos amistoso justamente para integrar esses jogadores junto do elenco da melhor forma possível, eles chegaram há dois dias, mas todos já assistiram o vídeo, já tivemos reuniões individuais, já trabalhamos de forma diferente com eles para que eles pudessem estar no banco hoje à disposição, não foi simplesmente trazê-los e o amistoso ele se encaixa dentro desses dez dias para a gente ganhar também isso, recuperar os jogadores que estão desgastados, alguns que estão no DM, para que a gente possa chegar daqui a dez dias mais forte ainda. Boa Eutrópio, boa. Realmente é importante esse desafio, esse amistoso, né, para entregar, integrar esses jogadores ao elenco para que eles possam entrar em ritmo de jogo e entender melhor a visão do futebol do Eutrópio, porque por mais que ele passe vídeo, texto, planilha, sei lá, tem que botar, pisar na grama, né, como o Fábio Calonego já jogou hoje, então tudo isso é importante, a gente está vendo que o Confiança está tendo um planejamento, planejamento muito bem feito. A gente tomou um fumo na Copa do Nordeste, mas aí o futebol é isso, né, o planejamento no papel, a execução, os passos, eles podem, eles precisam ser feitos. Se a bola vai entrar ou não vai entrar, aí depende de outros fatores que, quem pensa isso, a equipe da direção, o próprio Eutrópio, sua comissão técnica, a parte diretiva do Confiança, essa galera não é quem bota a bola para dentro. mas o planejamento está sendo muito bem feito, que bom, é uma coisa que a gente pode estar tranquilo em relação a isso, esperar que agora o futebol siga evoluindo e que o planejamento e o futebol sejam perfeitos até o final do ano. Sigamos. Comecei com o Charles, quando terminou o jogo, o Belice, disse a ele que ele tem brigado bastante, procurado a bola a todo momento, mas infelizmente na hora de marcar o gol, não está dando sorte, a bola não quer entrar, e você vem realmente dando esse moral para o Charles, que foi um jogador importante naquele período da Série C ano passado. Sem dúvida, na verdade o time é um conjunto, é obviamente que ele está próximo ao gol, é uma camisa nova de referência para fazer os gols, mas no contexto do jogo todo, ele é muito importante em todos os sentidos. Ele não tem feito gol hoje, até poderia ter feito ali, mas dentro do contexto ele dá um equilíbrio, ele cumpre muito bem a função, e o time joga e já sabe como jogar com ele, então é importante que a gente mantenha nesse sentido, porque ele vem nos ajudando de outras formas também. Boa, Eutrópio, uma boa explicação para uma ótima pergunta. Enfim, Charles a gente já está meio que perdendo a paciência com ele, mas a gente torcedor tem todo o direito disso, mas Eutrópio com certeza tem suas razões para mantê-lo, ele fala que ele tem atuações taticamente interessantes, ajuda o time, já está acostumado com ele, enfim, ele ajuda em campo, realmente uma coisa que não pode se queixar de Charles, é a falta de entrega, ele se entrega muito ao jogo, e isso é importante para o desempenho dele ser cada vez melhor. Uma boa entrevista coletiva do Eutrópio, e é que está ficando muito grande, então eu vou encerrar por aqui, só pedindo que você deixe seu comentário, o que é que você achou do jogo na entrevista de Eutrópio, e não esquece de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo. Muito obrigado a todos, saudações proletárias, e foi. Gostaria de agradecer a turma que tem nos ajudado, financeiramente também no canal, ajudar a gente a crescer aqui no YouTube. André Otzuc, Felipe Florencio, que são membros desse canal, Fernando Santana, Júlio Marcel, Aparecido Silva, Pablo Góes, Lucas Mota, Diego Couto e Daniel Tete, que chegaram junto através de Superchat e Pix. Muito obrigado, a ajuda de vocês é fundamental pra gente poder manter o nosso canal ativo.